For the King 2 é um RPG indie que foi lançado dois dias atrás e possui um estilo bem único. Eu recebi o código dos desenvolvedores e agora vim aqui pra falar do que ele se trata. Pra acompanhar mais vídeos desse estilo, focados em RPGs, se inscrevam no canal. O For the King 2 utiliza um gráfico 3D, meio cartunizado, com designs de personagens mais simples, mas muitos detalhes pelo cenário. O mapa do jogo é representado em uma espécie de tabuleiro e, em batalha, os personagens entram em um conflito em turnos com algumas áreas pra se posicionar que nem tem tanta importância assim. No início da campanha, o player pode escolher entre três dificuldades e selecionar quatro personagens para o grupo, iniciando com cinco classes disponíveis. Aí você inicia uma campanha e o jogo tem elementos roguelike, mas são campanhas longas. Cada uma vai ter alguns desafios específicos que vão oferecer recompensas adicionais também. Dá pra customizar os personagens do grupo no início e selecionar alguns itens iniciais pra cada um. Ao decorrer dessa campanha, vão ser encontrados diversos equipamentos e itens melhores, sem muita demora, o que reduz a importância dos escolhidos no início. O grupo do player faz parte de uma resistência do antigo rei que faleceu. Começamos com algumas missões simples, como salvar certas pessoas. No mapa, movimentação é em turnos e é possível encontrar tavernas, onde o player pode comprar itens ou coletar algumas missões secundárias pra realizar. O jogo apresenta uma linha do tempo, tanto no mapa quanto nas batalhas, pro player saber o que tá por vir. Tem um sistema de vidas, que são quantas ressurreições podem ser realizadas até o game over, o que prolonga a campanha de forma considerável. E o meu detalhe favorito do jogo, que é quando um personagem agir em batalha, todos os outros se viram pra olhar o ataque dele. Mas no geral, eu me decepcionei com o 4D King 2, a interface é muito cheia de coisas e complicada sem necessidade. Tudo é explicado no início de uma só vez e depois não tem um sistema de, por exemplo, colocar o mouse em cima e ter mais informações sobre alguma coisa que tá na interface. A câmera em batalha é estática, aí às vezes não dá pra enxergar ou clicar em certos inimigos de forma clara, porque eles estão bloqueados daquele ângulo. Cada personagem tem a sua vez, sozinho no mapa, no caso separado do grupo, o que dá a chance de o player explorar mais de um local, mas aí as batalhas encontradas no cenário só incluem os aliados que estiverem próximos da área dele. Então o player é meio que obrigado a andar com os 4 personagens na mesma direção, o que só atrasa a exploração 4 vezes mais. Cada personagem tem sua barra de experiência e seu ouro coletado, separado também. A linha do tempo no mapa e a ordem de movimentação dos personagens é bem confusa e a personagem das missões da história dá alguns avisos que não condizem com o que o player tá experienciando e tu fica a todo momento se questionando se tu tá entendendo realmente o que tá acontecendo. Toda janela tem que clicar pra ser fechada, por exemplo se tu abre uma janela com o i de inventário, tu não pode apertar i mais uma vez pra fechar, tem que ir lá e clicar, coisinhas básicas assim. E o balanceamento de dificuldade não é dos melhores também. Então infelizmente eu acho que o jogo precisa de algumas mudanças pra ser recomendado. Eu acho que o modelo dos personagens separados ficaria muito melhor no modo co-op, que o jogo tem disponível, mas eu não joguei. Aí cada player poderia recrutar alguns mercenários adicionais pra andar junto e ter a sensação de que são amigos explorando e tentando manter uma certa distância um do outro pra ajudar. Mas no single player é só o player esperando 4 turnos pra progredir pra mesma área, pra ir com todos os personagens. O jogo oferece várias opções de exploração e equipamento, o que é legal. No fim da campanha tem um resumo bem detalhado também e o player recebe pontos de história, que pode utilizar pra liberar novas classes, novas opções de mercenário e outras coisas do tipo pras próximas campanhas. Esse é o For The King 2, um jogo que eu gostaria de ter gostado mais, mas nas poucas horas que eu joguei já não foram do meu agrado, ainda mais com tantos RPGs disponíveis em um ano como 2023. Talvez daqui a alguns anos com atualizações ele esteja bem melhor, mas no momento não. Valeu por quem acompanhou até aqui, deixe o like caso tenham gostado e até mais.